Olá, meus amigos laminófilos! A avaliação deste vídeo, Code Steel Bolô Machere. O Bolô é uma espécie de facão bastante encontrado na Ásia. Sua ponta mais grossa transfere o centro de gravidade para longe do cabo, proporcionando uma ferramenta de golpes fortes, que é muito útil para trabalhos pesados. Este modelo da Code Steel é feito do aço 1.055 e o cabo de polipropileno, com o buraco para passagem do cordão. São aproximadamente 16 polegadas de lâmina e 6 polegadas de cabo. Esta linha de facões da Code Steel é toda fabricada na África do Sul. Para maiores informações, entre em contato SilveiraNives, arroba gmail.com Faca sempre!